Agora eu vou pra Ponta Porã, tá? Porque cinco homens foram presos por pornografia infantil. Eles abusavam de uma adolescente e eles filmavam tudo, tá? E eles publicavam na internet. Michael Franco. Rodrigão, tudo começou com a denúncia da mãe de uma adolescente, relatando que a filha dela estava desaparecida. Essa mulher procurou a delegacia lá em Ponta Porã e além de registrar essa ocorrência do desaparecimento da filha, ela também mostrou alguns vídeos, nas palavras dela mesma, vídeos preocupantes de uma menina sendo abusada sexualmente e essa mulher desconfiava que fosse a filha dela desaparecida. O rosto da garota não aparecia muito bem nos vídeos, então essa mulher mostrou esses indícios. Por conta da gravidade do caso, além do abuso sexual, desaparecimento de uma menor de idade na região de fronteira, A primeira delegacia lá de Ponta Porã e a delegacia de atendimento à mulher começaram as buscas imediatamente e encontraram a casa onde os vídeos foram gravados, os vídeos dos atos sexuais, né? Desses abusos, essa casa localizada no bairro Camel Saad, lá em Ponta Porã. E para a surpresa da equipe, a adolescente que foi encontrada lá, a vítima desses abusos, não era a filha da mulher que tinha denunciado, mas sim outra menina de 14 anos que também estava desaparecida. Questionada, a menina contou que a relação sexual com um dos homens maiores de idade tinha consentimento dela. Porém, no momento em que eles estavam nesse ato, outros quatro homens apareceram e começaram a abusar dela sem consentimento. Mesmo ela pedindo que eles parassem, esses quatro homens forçaram a relação. Além disso, gravaram tudo, publicaram na internet, tanto é que esses vídeos viralizaram e ainda deram drogas e bebida alcoólica para essa menina. Os cinco homens foram identificados e presos em flagrante. Os homens são dois de 18 anos de idade, um de 23, outro de 25 e o quinto 43 anos de idade. Eles vão responder por gravar imagens de sexo com a adolescente sem o consentimento dela, claro, além dos crimes sexuais, o abuso sexual e também oferecer bebida alcoólica entorpecente para uma menor de idade. A polícia de Ponta Porã pede que caso outras meninas tenham sido vítimas desse grupo ou passaram por algo parecido, que procurem a delegacia para fazer a denúncia. Bom, obrigado, viu, Michael. E olha, volto a falar, pessoal, a importância dos pais se atentarem, né? A mãe desconfiou e com a desconfiança não era filha dela, mas aí a polícia consegue prender cinco tarados, né? E lugar de tarado é na cadeia. Jack tem que ficar preso, tem que ficar na cadeia.